Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre uma das peças mais vendidas aqui na Marbetique, são as cubas de apoio escutidas em pedra natural de rio e a sua origem. Elas são importadas de ilhas vulcânicas da Indonésia, onde existe muita atividade vulcânica, e são extraídas de rios temporários ou intermitentes. São formados na temporada de chuva. Na Indonésia, as estações do ano são divididas em duas, seca e molhada. Então, na época da chuva, esses rios se formam e descem de antanho abaixo juntamente com as pedras. Uma vez que para essa chuva, essas pedras se afirmam no leite do nio, e o governo autoriza a extração dessas pedras para qualquer tipo de artesanato. Passando por um processo de seleção, corte e polimento, e se tratando dessas únicas pela sua forma, tamanha, e que a natureza não faz duas iguais, as suas principais características são a presença de diversos prazos, cores e tonalidades, preservando o seu exterior natural, áspero e rústico, e com o seu interior polido, resultando em uma verdadeira obra de arte da natureza, esculpida pelo homem. Por ser um modelo de chuva de apoio, a sua instalação é realizada sobre um móvel, podendo ser gabinete, armário ou bancada. Aqui na Marmerbook Jeep, você vai empolgar, além das cumbas de pedra de rio, alguns acessórios, tais como, a válvula perfeita para a furação dessas chuvas, que são na medida de um quarto. Temos também torneiras, monocomando, quente e frio, saboneteiras, espelhos, entre outros. Para mais informações sobre o nosso produto, você pode estar entrando diretamente em contato dentro de nossos atendentes, ou diretamente em nosso website. www.marmerboutique.com www.marmerboutique.com